Essa é mais uma do DJ Riberta, vai se acostumar Bora pra ver, o que os menino tá fazendo aqui na capital que vai se surpreender É algo inimaginável, inadmissível de se entender Com o tempo as coisas foram mudando, os progressos começaram a aparecer E sorriu na minha derrota, hoje me aplaudem que eu vou vencer O corre nos torno ligeiro, mas a malandragem nós fosse de berço Cansado de passar, sofrendo de ver os pessoal passando veneno Se antes nós era tirado, de pé rapado contado de história Hoje é as minhas pessoas que estão de pé, vai aplaudir minha glória Tudo os que eu colho hoje devido ao meu senhor permitir Vão sequência de um trompo suado antes, falso olhado e começava a rir Será que o errado sou eu, ou essa segunda parte do povo E antes não criticava, hoje tá lá com uma cara de bobo Quer saber? Onde vem tanto dinheiro da quadrilha? Tento entender Quando nós cola no baile com várias bandida Vou dizer Só não explana pras amigas porque tá ligado que eu não vou querer Agora se tu quer me dar é só me ligar Quer saber? Onde vem tanto dinheiro da quadrilha? Tento entender Quando nós cola no baile com várias bandida Vou dizer Só não explana pras amigas porque tá ligado que eu não vou querer Agora se tu quer me dar é só me ligar que nós vamos fuder Essa é mais uma do DJ Bezá Vai se acostumando 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 O que é isso?